Olá pessoal, bem-vindos ao Music Filter. Esse é um projeto feito para levar vocês informação e conteúdo sobre vários aspectos da arte musical e também da indústria da música, sempre sobre o ponto de vista, ou sobre o ponto de vista, do profissional da área. É por isso que esse projeto se chama Music Filter, porque é um mundo filtrado pela visão dos profissionais da música. Você pode ver todas as entrevistas desse projeto no meu site do YouTube, que é o youtube.com barra Humberto Piccoli e você também pode assistir a maioria deles, não todos ainda, por questões técnicas, mas a maioria deles você pode ver aqui no meu IGTV, nesse perfil, arroba Beto Underline Piccoli, aqui no Instagram. Muito bem, o convidado de hoje, já em 1986, se apresentava ao lado da cantora e atriz Marlene, no show Custódio Mesquita, prazer em conhecê-lo. Desde então, dividiu os palcos no Brasil e no mundo com nomes de peso, como Hamilton de Holanda, Eduardo Duzek, Soraya Ravenli, o pianista italiano Stefano Bolani, Zezé Mota, Hermínio Belo de Carvalho, Jair Rodrigues, entre outros, claro. E entre os grandes compositores que ele interpretou nessas três décadas, são canções de Assis Valente, Noel Rosa, Geraldo Pereira, Wilson Batista, Erivelto Martins, Cartola, Nelson Cavaquinho, enfim, medalhões aí da época de ouro da música brasileira. Por seu talento no palco, ele também estrelou musicais, como É Com Esse Que Eu Vou, de 2010, Forró Baudó, de 2013, Ari Barroso, do Princípio ao Fim, 2013, e A Cuíca, do Laurindo, de 2016. Entre os CDs que gravou, destaque para a Modernidade da Tradição, considerado o melhor disco brasileiro de 1997 pela revista francesa Le Monde de la Musique. Sacramentos, indicado ao Grammy Latino em três categorias, Breck Moderno, de 2010, com Soraya Ravenli e Luiz Felipe de Lima, Na Cabeça, da Biscoito Fino, Todo Mundo Quero Amar, com o Zé Paulo Becker, e também Autorretrato, que é da Discoler. No ano de 2019, ele lançou o álbum Drago, e vem fazendo shows de divulgação do show homônimo, junto aos músicos Luiz Flávio Alcofra, no violão, Leandro Vazquez, no baixo, Netinho Albuquerque, na percussão, o Netinho que, inclusive, já fez uma entrevista comigo aqui, você pode ver no IGTV e no YouTube também, e também o Glauber Seixas, na guitarra. O cantor e compositor realiza um passeio por seus maiores sucessos e entrega sua voz nas mãos do público. Eu sou a testemunha ocular e tudo mais do talento que é esse cara num palco. Atualmente, está em circulação com os shows Drago, Afro Sambas e Todo Mundo Quero Amar, junto ao violonista Zé Paulo Becker, Aracide Almeida, a Rainha dos Parangolés, é o nome do show mesmo, né? Aracide Almeida, a Rainha dos Parangolés, que é junto ao violonista Luiz Flávio Alcofra, e também com o espetáculo Zicartola, ao lado da cantora Nina Virte. Muito bem, vamos ver se a gente consegue convidar ele aqui para a conversa. Ele é... Vamos ver se ele consegue entrar aqui. Pessoal, enquanto isso, se vocês estiverem acompanhando aqui no Instagram, não esqueçam de deixar sua pergunta para o Sacra aqui no quadradinho com a pergunta aqui nos cards. Olha aí! Conseguimos! Eita! Oh, que alegria! Tecnologia, ela prega surpresas. Nossa, e a gente nessa onda de fazer live, tem que usar tudo isso agora com tanta frequência e depender disso, né? Pois é. E você imagina uma pessoa como eu, que ainda tem telefone fixo? Como dizia, como dizia Dersi Gonçalves, sou do tempo do foda-se com PH. Imagina, entendeu? O parangolé aqui é complicado. E o que aconteceu? Alô, gente! Boa noite, Humberto. É uma felicidade enorme. Essa dificuldade de a gente ter conseguido de entrar foi, na verdade, porque essa live vai ser muito maravilhosa. O problema é o seguinte, é que é isso. O que acontece? Na verdade, eu troquei de celular. Entendeu? Eu ganhei de presente de aniversário um celular novinho que chegou hoje, que em casa foi entregue aqui em casa para mim. Não vou falar a marca, né? Mas é um celular novo, bom. Na teoria, muito bom, muito rápido, muito veloz, muito potente. Mas tenho esse aqui que foi a minha sobrinha que me emprestou para... Porque justamente o meu celular antigo deu problema. Mas esse aqui é um celular já mais velho. Mas o que prova que... Aí o novo, em folha, que acabei de tirar da caixa, deixou a gente aqui na mão. E o velho está aqui, lindo, maravilhoso. É. Com tudo que tem direito. Bom, essa foi a minha apresentação. Vou desculpando aqui o pessoal que está aí. Pode... Vamos lá. Maravilha, Valida. Cara, muito obrigado por esse convite, por ter aceitado o meu convite. É uma honra poder falar com você, falar sobre a tua experiência. É uma oportunidade única para mim e também para todo mundo que está assistindo poder aprender contigo, poder conversar um pouco contigo. Então eu já vou começar com uma pergunta que eu sempre faço. A primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui no Music Filter, que é uma pergunta... É uma espécie de homenagem que eu faço a uma grande referência para mim, que é o Antônio Abujam. É, que eu tenho certeza, né? Que você conhece. É uma homenagem ao programa Provocações dele, ao programa da TV Cultura. Então eu já começo com uma pergunta, naquele clima Provocações, que é... Marco Sacramento, quem é você, segundo você mesmo? Uma incógnita. Já mandou uma resposta à aula Provocações também. Boa! Eu respondo... É uma incógnita. Eu... É... Eu estou... Eu vou fazer 60 anos, né? Daqui a um mês. Eu estou há 60 anos tentando responder essa pergunta. E às vezes, e às vezes, quando eu me deito para dormir, eu... eu penso assim, será mesmo que eu existo? Será mesmo que eu existo? E quando... E quando essa reflexão noturna, porque ela é noturna, no silêncio, né? Eu não deixo ela se aprofundar muito, porque senão eu morro de medo. Né? E ela... E ela vem acompanhada daquela... Daquele verso inicial da cajuína de Caetano Veloso, que é existirmos. A que será que se destina? Então, assim... É... Desculpe aqui a filosofia de Butkin. Não... Não estou a mim citando ele, né? A do Caetano não é de Butkin, porque ele é um leitor de filosofia pesado. Mas eu sou de Butkin. Ao mesmo tempo que eu me pergunto se existe o mesmo, é... Eu me pergunto se sim a que se destina, né? essa existência. E acho que é por isso que a gente faz arte, né? Se lembrando um pouco Ferreira Goulart. É pra poder tentar nos explicar, né? Nós mesmos, né? E isso transborda por os outros. Enfim. Uma coisa assim, meio... Bom, você falou dessa característica do Caetano e me lembrou, eu já tive a oportunidade de ser recebido por você na sua casa e ficou muito muito na minha lembrança, assim, que na sua casa você tem, assim, livros de certos aspectos, não aspectos, mas de áreas diferentes da área da música. Seriam esses livros ou essas áreas os lugares onde você busca essas respostas? pelo menos que áreas seriam essas que você busca essas respostas que não a música? Os livros são um bom lugar pra gente encontrar respostas, né? E eu sou um leitor, você falou dessa minha biblioteca, assim, como é que a gente vai dizer? Eclética? Mas, na verdade, Humberto, o que que acontece? Eu não fui um cara criado para a leitura, né? Eu venho, assim, venho de uma família muito pobre, na minha casa não tinha livros, na nossa infância, não foi uma infância povoada por livros e pelo hábito da leitura, né? Minha infância foi uma infância de moleque, de rua, de subúrbio, muito pobres, mas era um outro tipo de pobreza porque na minha infância a pobreza ela era, pelo menos a nossa, né? Que a gente morava num lugar pobre e tudo, mas era uma pobreza e uma infância muito cheia de alegrias, né? E de fantasias. Então, as fantasias eram as fantasias das brincadeiras infantis. E, obviamente, meus pais se esforçaram muito, trabalhando muito para que a gente estudasse, para que a gente se alfabetizasse e seguisse o nosso caminho e ir comigo não foi diferente. Minha vida escolar foi uma tragédia porque eu sempre fui... Não que tenha sido um péssimo aluno, mas eu não gostava de estudar e não gostava principalmente de acordar cedo para ir para a escola. Nunca. Desde o jardim de infância até o último ano que eu estudei. E aí, e na minha casa não havia livros, não havia, não houve esse cultivo, né? Isso não é culpa dos meus pais, não, pelo contrário. Então, o meu gosto pela leitura, eu desenvolvi o meu hábito de ler assim, forçando a barra por saber que isso é importante para a vida, né? E ao longo dos anos, eu fui crescendo, deixei de ser criança, deixei de ser criança, aliás, tarde demais. Eu tinha quase 40 anos e ainda estava querendo ser criança. Daí depois eu comecei a correr atrás do prejuízo. Fui deixando, fui deixando a infância, fui, entrei na adolescência, fui trabalhar, fui estudar de noite, fui fazer as coisas e fui me interessando. Eu sou um cara muito curioso. Então, eu não tenho, eu não sou aquele cara que leu na infância, leu Montero Lobato na infância, Júlio Verne, que são os livros de infantis, que formam a cabeça de uma criança para ela se interessar por leitura no futuro, ou então os contatos. Nada disso. Eu só fui, eu não lia nada. Depois é que eu comecei, eu fui ler Júlio Verne e burro velho. Mas eu li tudo, tudo que eu via do Júlio Verne, eu li. E adorei. Mas assim, eu estou citando isso porque ainda, então assim, só toda essa prolixidade para te dizer que essa leitura minha é muito desorganizada. e como você falou nisso, a quarentena que a gente está vivendo, até comentei isso com a Carol, comento com os meus amigos, a minha grande terapia tem sido ler. Ler, ler, ler. É uma parte do dia que eu esqueparo tudo e leio até arder o olho e vou tentando buscar respostas e algumas explicações ou pura e simplesmente pelo êxtase da leitura de você se deleitar com uma bela escrita, uma narrativa que te leva para outros lugares. Muito bom, muito bom. Muitas vezes para me encontrar e muitas vezes para fugir de mim. A leitura serve para esses dois caminhos. Você comentou que por volta dos 40 anos de certa maneira você deixou de ser criança. O que foi que... Porque você já era uma pessoa, um músico, você já tinha uma carreira. Em que sentido você disse que você era uma criança e com 40 anos você deixou de ser criança? É o seguinte, Humberto, eu fui muito fundo em um determinado momento da minha vida, na minha geração, eu fui muito fundo nas drogas e no álcool. Sou de uma geração que quando você fazia 13, 14 anos começava um incentivo muito grande vindo de todos os lados principalmente sendo homem para que você se transformasse para o rito de passagem de um garoto era começar a beber, começar a fumar, era fumar uma coisa glamourosa, tinha propaganda de cigarro em tudo quanto é lugar, televisão, jornais, de ruas, no outdoor, fumar associado a grandes, a coisas muito nobres, ao esporte, a arte principalmente e tudo, beber não era diferente e ir para a zona. a iniciação de um macho do garoto da fase eu não tive nada disso, mas o negócio das drogas e do álcool eu fui fundo e fui como qualquer jovem iria, entendeu? Só que eu sou portador de uma doença compulsiva chamada alcoolismo, ou seja, para quem para quem quiser entender melhor, sou um alcoólatra que só fui descobrir não, mas só fui procurar ajuda para abandonar a compulsão pelo álcool e por outras drogas e até também pelo cigarro aos 40 anos. O que significa que uma das características de você ser adicto de drogas e de álcool e tudo é a fuga da realidade, eu queria fugir da realidade então eu já como você falou eu já tinha uma carreira nos anos 80 eu iniciei a minha carreira artística nos anos 80 mas eu queria ver o circo pegar fogo eu não estava preocupado com gerir uma carreira com estudar com investir com eu não estava preocupado com a seriedade que uma carreira artística demanda entendeu? eu estava a minha preocupação maior era passar o dia inteiro no botiquim achando a cara e achando que eu fazia aquilo porque eu era artista era o negócio do sabe aquele negócio aquela coisa que você né não peraí Vinícius né os ídolos né todos os símbolos né pode eu também posso e ficava no pautão escrevendo umas letras vagabundas algumas melhores outras piores assim mas a maioria meio vagabunda porque estava lá iniciando a cara de cachaça e então esse comportamento errático e infantil por causa da minha dependência compulsiva de álcool e outras drogas me levou a ir assim prorrogando uma coisa um comportamento adolescente até o dia em que eu me fudi de saúde por causa disso lógico que chega uma hora que a saúde que isso já era com 39 anos eu já estava com 39 já quase para 40 procurei ajuda e hoje eu sou um cara que não bebo eu não bebo não fumo uso droga nenhuma eu não faço nada há 20 anos eu abandonei tudo há 20 anos então assim a partir daquele momento 20 anos atrás eu olhei assim para a minha vida e vi opa eu estou atrasado vamos correr onde passou né está lá na casa do cacete eu vou ter que pensar pelo menos ah eu acho não sei se eu alcanço isso aí eu não vou arriscar dizer mas estou estou bem na frente dele está indo na direção certa né desculpem a sinceridade gente mas é que eu não sei inventar historinha bonitinha para eu falar da minha vida que é afinal de contas da minha vida hoje eu sou um homem feliz em recuperação né é o que eu estou fazendo aqui na realidade é quebrar um pouco o meu anonimato e dizer para se porventura alguém estiver me ouvindo e que alcoolismo é uma doença e beber é uma delícia beber cerveja tomar chope fumar um baseado tudo isso é lindo é maravilhoso agora para quem tem problema de natureza compulsiva e de desenvolver essa doença é uma aí vira um pesadelo então é só isso alô você que está aí nesse momento é eu sou enterrado no balcão imundo mentira tô brincando é ô Sacra e a música como que como que como que começou como que você virou a música é então Humberto paralelamente a toda essa toda toda essa é trajetória desde a minha infância lá no subúrbio de Niterói eu sou de Niterói alô Brasil Niterói é uma cidade aqui do Grande Rio né do outro lado da Baía do Guanabara uma cidade muito bonita então assim eu sempre música sempre foi o meu interesse maior né e quando eu era criança eu além de brincar muito de pé no chão e tudo a minha família quando eu falei que nós éramos muito pobres mas o meu pai era um cara muito cuidadoso muito caprichoso e a gente era que a gente era aquele pobre limpinho brigadeiro não a gente era o meu pai era eletricista então ele tudo era ele era meio ele era perfeccionista tudo era arrumadinho tudo os fios eram aparentes mas eram todos assim e tal e ele foi um dos primeiros na nossa onde a gente morava a ter televisão no início dos anos 60 né era uma coisa ainda muito rara era muito raro ter televisão era uma coisa assim como você ter hoje um aparelho um iphone 30 sabe era um aparelho revolucionário e tal e meu pai comprou uma televisão standard elétrica onde eu vi que era preto e branco onde eu vi ainda criança com 5 de 5 até os 10 anos de idade mais ou menos todos aqueles programas musicais maravilhosos alguns alguns que foram recuperados você vê trechos assim no youtube e tal muito programa musical o início da televisão era era feita programação principalmente a noturna era de muita programa musical até porque tudo tinha que ser vivo então eram orquestras sabe orquestras regidas por Erlon Chaves por Radamés em Atali Chiquinho de Moraes sabe os programas de Flávio Cavalcante no final dos anos 60 os festivais da canção que eram vários né e que foram se se consolidando como grandes festivais assim que apresentaram todos os medalhões que estão aí hoje até hoje todos eles apareceram nos festivais todos é tirando os que vieram depois na esteira deles então eu era uma criança que assim estava rolando aquela aquela pancadaria lá de brincadeiras de não sei o que de uma roda-peão não sei o que as coisas do subúrbio e eu saia fora de noite eu saia fora e ficava plantado na televisão que era uma coisa esquisita para uma criança ficar vendo Elis Regina cantar era aquela coisa dramática aquele negócio Elisa e Jair Rodrigues Filho da Bossa Elisete Cardoso tinha um programa Dersi Gonçalves tinha um programa na televisão onde ela apresentava variedades e tinha muita música e eu e os meus irmãos a gente adorava ver os festivais esse negócio é a minha base musical eu aprendi música com Edu Lobo Chico Buarque Adamezinha Atali Egberto Gismonti eram os caras da época aí apareceram eu me lembro de ver pela primeira vez Caetano Gil Chico Naralião Elis Regina Nona Caim tudo novinho novinho com 20, 18, 19 anos aparecendo pela primeira vez nos festivais e sendo içados imediatamente a grandes astros da música nos programas ao vivo aprendia tudo e de manhã no dia seguinte eu estava com a minha irmã com um cabo de vassoura como se fosse um pedestal de microfone cantando as músicas que a gente já tinha ouvido na noite anterior que barato então assim aí eu percebi e as outras crianças gostavam porque eu tinha um certo uma certa liderança né que era uma coisa de mão dupla porque depois eu explico eu fazia o show para as outras crianças mas era meio obrigado eu obrigava elas fica quieto aí que a gente vai cantar e gosta a minha de infância dessa época que toda vez que ela vê meus vídeos meus shows aqui na internet e tal ela sempre bota no comentário toda vez que eu te vejo eu lembro de você com um cabo de vassoura imitando um microfone imitando um pedestal de microfone então a minha iniciação com a música foi assim sabe Humberto e depois depois eu fui me aprimorando né depois eu fui depois adolescente eu comprei uma vitrolinha eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar em casa aquela época a gente trabalhava cedo e ia estudar no turno da noite então eu comprei a minha vitrolinha e aí eu comprava disco para caramba às vezes gastava meu salário todo no disco não dava nada não dava nada em casa entendeu e ficava ouvindo aqueles discos por exemplo eu era um cara eu ouvi Urubu do Tom Jobim é é um disco que para mim é um clássico do Tom Jobim aquele disco chamado Urubu eu me lembro que eu comprei você conhece né sim sim pois é e tem muitos clássicos né o Matita Perê e Urubu eu me lembro que eu comprei Urubu e e eu ouvi e fiz que até furar eu tinha o que Urubu eu devia ter uns 17 anos entendeu e eu ouvia porque tinha um lado que era todo instrumental e um lado que era cantado foi onde ele lançou com a miúcha o boto na praia de dentro tem areia na praia de fora tem o mar um boto casado com sereia navega num rio pelo mar o corpo de um bicho deu na praia e a perdida quer voltar caranguejo conversa com a raia marcando a viagem pelo ar é lindo né é é espetacular em dueto com o Tom Jobim e tal e do outro Ligia é desse disco eu nunca sonhei com você nunca fui ao cinema e do outro lado só instrumental só orquestra com Klaus Ogerman composições do Tom Jobim com 17 anos então assim essa foi a minha faculdade de música foram os discos foram os LPs foram os cantores e as cantoras né porque normalmente se fala muito de cantora é como se cantor não existisse né é verdade é verdade cantor sim e no Brasil existem muitos que eu posso citar aqui e ficar a noite inteira falando deles né mas um mundo talvez pra mim um dos maiores cantores do mundo se chama Milton Nascimento esse cara cantando esse cara quando abria a boca e cantava nos anos 70 os discos do Milton Nascimento das décadas de 60 e 70 de 80 também porque depois eu parei um pouco de acompanhar mas aqueles clássicos todos aquele homem cantando que era o que Elis falava né como é que era é Deus é Deus cantando Deus cantando pensa que é Milton Nascimento tinha um negócio assim entendeu sonha em ser né e assim eu aprendi muito ouvindo o Milton Nascimento cantado eu ouvia com o ouvido de ouvir eu ouvia com o ouvido de curiosidade como é que ele emite esse som como é que ele respira como é que ele prolongou essa nota como é que ele é esse essa voz de onde vem né eu ouvia 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 Minas Gerais todos aqueles santinela entendeu os discos dele hindus os discos que ele lançou nos Estados Unidos eu ouvi tudo por causa da música evidentemente mas no meu caso porque o meu instrumento é a voz também muito por causa da voz né e aí quer dizer a minha história com a música ela foi ela passou por mim dessa maneira né na na diversão no prazer porque ouvir música pra mim era prazer era diversão e ao mesmo tempo também era curiosidade de saber como é que faz e eu queria e aí chegou um momento que eu quis fazer também e aí comecei a fazer muito bom e ah cara tem muita coisa pra falar pra perguntar tem uma outra uma outra curiosidade que eu tenho que como que foi que começou a tua relação com a França essa essa relação com a França ela tem a ver com a história que eu contei ainda agora da minha da minha virada de vida né no início no final da década de 90 no início da década de 2000 que foi quando quando eu abandonei as drogas e o álcool e tudo porque eu tava indo pro buraco né literalmente e e já mas conforme a gente já falou aqui eu tinha mal ou bem eu tinha uma carreira tinha uma estrada já percorrida e que tava toda ela ela era ela era ela era muito intermitente né porque eu não conseguia me concentrar não conseguia me concentrar não é coisa e aí eu parei de eu parei de tudo no ano 2000 e fiquei dois anos é dois anos é me encontrando comigo mesmo aqui voltando a primeira pergunta que você me fez hoje na sua live né afinal de contas eu falava pra mim mesmo ô Marcos sacramento e aí como é que vai ser agora o que vai ser agora tinha um programa no rádio desse programa de crime popular de programa popular pra caramba de crime é no rádio né na rádio que eu a gente era criança minha mãe ouvia chamava a patrulha da cidade uma barra pesada só carnificina existe hoje né na televisão tipo da pena essas coisas só que era diversificado né e tinha um cara que aí tinha sempre um repórter que ia na delegacia né o cara tinha esfaqueado a mulher aí ele perguntava assim e a sua vida agora meu amigo entendeu e aí eu perguntei pra mim mesmo e aí como é que é aí eu fiquei nessa época era o ano 2000 2001 2000 2001 2002 foi o ano que a Lapa aqui no Rio de Janeiro começou a se a entrar na moda de novo né foi o que eles chamam de recuperação da vida boêmia da Lapa e tudo é mas eu já tinha gravado um disco só de samba em 94 né chamado a modernidade da tradição com Maurício Carrilho e Marcos Suzano dois duas feras assim que que acreditaram em mim né eles viram alguma coisa em mim e a gente fez um disco junto é um disco muito bonito que eu gosto muito tá nas plataformas digitais chama A Modernidade da Tradição depois foi esse disco que foi lançado na França e foi bom voltando um pouco pra não ficar senão daqui a pouco a live vai acabar eu tenho muita história gente eu sou muito velho então a gente precisava achar do outro é mas é por isso que por isso você foi convidado o negócio é o seguinte foi o o que aconteceu nesses dois anos do início da década de 2000 eu fiquei eu fiquei me procurando e aí eu comecei a fazer coisas que eu nunca tinha feito porque eu já tinha feito um certo sucesso com um grupo com o Sem Dono mas aí eu tava assim eu tava sóbrio eu não bebia mais eu eu não tinha mais a a a a a fantasia do bêbado né pra me esconder atrás dela e aí eu fui cantar no Semente né que é o no começo do começo do começo antes da Tereza Cristina assim ali no no começo do Semente né ano 2000 ano 2000 eu tava recém parado de beber ainda muito inchado ainda muito perdido né aí arranjei lá encontrei uns amigos pessoal de samba e na verdade eu já tinha gravado dois discos nos anos 90 Caracane também e aí eu comecei e recomecei a cantar no ano de 2002 eu fui passar o carnaval com a minha amiga Clara Sandroni grande cantora e irmã do Carlos Sandroni que é um etnomusicólogo maravilhoso é e que ela é uma grande cantora que eu minha amiga há quase quase 40 anos e aliás foi ela que me deu o celular novo ah pra você ver como ela é minha amiga eu não sei se ela vai gostar que eu votei isso em público não mas tudo bem não tem depois eu brigo com ela no particular o seguinte a Clara como era muito minha amiga e a gente já tinha feito coisas juntos aliás não não foi só esses dois discos eu tinha feito um disco com a Clara Sandroni é chamado Saravá Badem Paulo também com o Maurício Carrilho um disco em duo Maurício Carrilho e Marcos Suzano zero negreiros na percussão um disco onde a gente regravou os afro-sambos olha só eu vou esquecendo das coisas e aí você está aí se reencontrando não sei o que vamos passar o carnaval no Recife esse ano 2002 carnaval de 2002 vamos pra Recife passar o carnaval lá na casa do Carlos ele está com uma casa maravilhosa lá e tal me convidou me convidou geral convite total com direito a tudo e eu fui com a Clara Sandroni e com o Carlos Fux que na época também estava meio é procurando por ele também uma música com o Carlos Fux que nós gravamos em um disco de duo de voz e piano que fala exatamente disso na época em que nós estávamos que chama a música se chama Assim o disco se chama Faça Nova é uma parceria minha com ele chama vou assim procurando por mim nos arredores de mim quando acabo o cigarro assim procurando por mim sou assim procurando você nos varredores de rua quando acaba a lua assim procurando você assim na beira da estrada sem mim jogado fora pierrot quando acaba o festim essa música eu fiz nessa época procurando por mim e onde é que eu estava? bom, em Recife na casa do Carlos chegaram duas francesas que era porque o Carlos tinha feito todo o estudo dele de pós-doutorado e doutorado aquelas coisas todas que vocês fazem ele foi na França ele viveu na França acho que uns muitos anos e ficou amigo dessas pessoas especialmente de uma chamada Clélia Clélia Morali que estavam também que são apaixonadas pelo Brasil a Clélia tem uma associação na França que se chama Associação Sarravar Sarravar que se ocupa da cultura brasileira na França e tal e nós nos conhecemos lá então nessa época eu tinha no Carnaval de 2002 caímos no caímos no Maracatu caímos na bundanda do Carnaval e ficamos muito amigos nessa época nós todos fumávamos eu só parei de fumar cigarro cigarro normal e o anormal eu também não fumo nunca mais nunca mais fumo comigo droga não tem mais espaço zero mas o cigarro mal, bolo, valiúdo eu sempre fumei muito e elas fumavam também francês fumo muito e o Carlos e a mulher dele não fumavam então as nossas noites de verão no Carnaval na Recife eram do lado de fora na varanda com os mosquitos picando a gente porque ele morava ali perto do Ariano Soassuna no Poço da Panela Casa acho que é Casa Verde o nome do bairro os mosquitos picando na beira do rio naquele rio famoso do Recife Capibarino e os mosquitos picando e a gente fumando e eu falando para elas que contando essa história toda que eu estou contando contando isso tudo para elas só que há 20 anos atrás quase e aí elas gostavam muito de música a Clélia trabalhava com isso já tinha levado o artista para a França e tal e aí daí a coisa foi indo em 2003 o resultado é que em 2003 eu estava com a minha banda na França já um pouquinho mais me encontrado um pouquinho mais tentado na história e estava na França fazendo passei seis meses lá os três primeiros só que fui sozinho fiz uma uma turnê lá com músicos de lá músicos franceses e voltei gravei o disco que era um disco muito importante na minha carreira chamado Memorável Samba é produzido pela Clélia Associación Saravá da França e lançado pela Biscoito Fino o de anteriormente nós já tínhamos lançado um disco pelo Biscoito Fino que foi o meu disco com a Clara Sandroni o Saravá Badem Paulo e depois eu fiz mais alguns discos e aí a partir desse ano todos os anos eu fui para a França e extrapolamos um pouco a França também fiz vários festivais na Europa e tal ao longo desses anos todos me encontrei com o Zé Paulo Becker que também é um cara que tem uma carreira internacional muito bem trabalhada e aí nós fizemos um duo e a gente de vez em quando também sai por aí pelo mundo de uma maneira um pouco mais fácil para alguns festivais e algumas coisas no ano passado por exemplo meu aniversário que é em 27 de julho eu estava em cima de um palco num festival em Nuremberg na Alemanha com o Zé Paulo na Alemanha e o público um público enorme maravilhoso em Nuremberg uma cidade muito encantadora foi toda destruída na segunda guerra e foi toda reconstruída e eles cantando parabéns para mim em alemão entendeu quer dizer então a minha história com a França acabou transbordando um pouco para esses outros horizontes e assim a gente vai levando eu devo muito a essa história com a França que você perguntou a essas pessoas a Clélia Morali e a Rosemarie que foram pessoas que apostaram em mim de olho fechado foi assim a gente sabe botar a mão no fogo que a gente fala não bota a mão no fogo porque elas botaram a mão no fogo por mim assim e não se temaram graças a Deus não se temaram sim botaram a mão no fogo elas foram elas foram muito amorosas e aí eu brinco que elas foram as fadas madrinhas verdadeiras assim da minha vida a minha vida deu uma guinada eu construí uma carreira internacional ainda incipiente ainda muito perto de outras que são mais muito mais bem evoluídas e tudo mas é de certa forma eu tenho olha aí o pessoal pedindo para cantar eu preciso contar as histórias então isso foi acontecendo assim tanto que a Carol a nossa querida Carol Pico eu conhecia quando eu estava trabalhando ainda com outra empresária que era Maria Braga a Carol deve lembrar disso eu estava voltando para cantar com a Jo Nunes em Curitiba no Teatro Paiol num projeto que eles fizeram e me colocaram como convidado eu estava vindo direto da Europa a gente chegou da Europa e foi direto para Curitiba para fazer a temporada do Teatro Paiol com a Jo e com o grupo Caxangá isso isso é isso e aí então assim depois eu fui e reencontrei a Carol de novo e hoje hoje quem me atura porque me aturar não é fácil não quem me atura é é legal porque essa história nos conecta também de certa forma porque o grupo Caxangá eu desde que eu encontrei a Carol pela primeira vez ela me falou de você do seu trabalho que você também era músico mas aí você estava fora do Brasil exato eu tinha receio saído do Caxangá quando você quando você foi convidado para o show eu tinha ido para eu tinha ido para o Canadá isso viu como é que eu sei as coisas está muito ruim não e aí eu e a Carol falava muito de você e a gente ainda não teve oportunidade de fazer nada juntos mas já já isso aí isso aí me aguardo sacra você comentou sobre eu achei lindo o nome do trabalho você falou que era a tradição da modernidade né a modernidade da tradição ah sim a modernidade da tradição se a gente for pensar assim numa linha entre conservadorismo musical e sei lá criação totalmente livre aonde que você se coloca sabe vocês consideram um conservador musical ou um liberal liberal eu sou eu sou eu sou eu sou da mistura da miscigenação do sincretismo da com o respeito a tudo que foi feito né é o Antônio Saraiva que é um um grande amigo e grande músico é bom muito bom quem não conhece conhecer a obra desse cara ele é um ele é um músico excepcional muito ligado a Curitiba não sei se você não conheço muito muito ligado ao Grupo Fato muitas coisas produziu discos do Grupo Fato e ele produziu o meu disco chamado Caracane né um homem muito inteligente de uma inteligência assim é realmente especial eu me lembro dele falando a gente numa das nossas tertúlias infinitas porque também era um negócio era era regado a muita virida é eu me lembro que ele ele falando que a cultura né a cultura anda ela anda cultura não é uma coisa estática ela não é parada ela anda se ela não andar se ela não andar então vai ter a terra plana mesmo não dá pra não dá pra não dá pra a cultura ela anda ela tá em movimento ela tá em eterna transformação ela vai assimilando as coisas que vão acontecendo que vão aparecendo porque eu adoro tem gente que fala você é pesquisador você gravou isso porque eu gravei um monte de samba antigo porque eu adoro porque eu ouvia meus pais cantando minha mãe lavava a roupa cantando os sucessos da Carmen Miranda com uma voz linda e eu ficava ela amarrava a gente na cadeira porque a gente era muito levado eu e meu irmão mais novo tinha aquelas cadeiras de braços antigos se ela souber que eu falei isso ela vai ficar putona comigo mas assim ela amarrava com um lençol pra gente não sair e a gente adorava porque a gente achava que era brincadeira porque ela não era empregada ela era empregada então assim ela amarrava a gente na cadeira e a gente achava engraçado e lavava roupa lavava chão da nossa casa cantando as músicas mais maravilhosas do repertório de Elisete Cardoso meu pai era no quintal martelando coisa fazendo coisa cantando o repertório do Ciro Monteiro do Orlando Silva entendeu de Francisco Alves de Jorge Veiga meu pai cantava com a voz igualzinha de Jorge Veiga e eu aprendi aquilo tudo junto com as coisas que eu ouvia na televisão e tal então assim por que eu falei isso? porque eu te perguntei da tua relação entre conservadorismo e liberal musical então tudo isso me encantava como arte popular da música e depois quando eu vim gravar muita coisa desse repertório que eu ouvi com os meus pais eu não em nenhum momento eu eu valorizei o fato de que não tem que ser tem que respeitar cara eu se quiser fazer pesquisa de melodia como é que é a melodia certinha do samba tal do Assis Valente não vai na minha porque eu mudo a porra toda entendeu mesmo quando eu sei mesmo quando eu sei a melodia certa que é na maioria das vezes é eu faço eu sou muito jazista nessas horas eu faço muita variação entendeu às vezes eu sou melhorzinho e canto a primeira vez como ele for aquele negócio todo certinho e repito improvisando mas não tenho muita preocupação o meu ouvido é ouvido de amor sem muita preocupação com a melodia exatamente certa eu tenho muitos amigos que são cantores que valorizam muito isso e que eu acho isso eu estou falando isso para exemplificar o quanto eu sou despreocupado com essa coisa e como eu adoro misturar os músicos que trabalham comigo minha equipe meus amigos nós fazemos as coisas juntos Luiz Flávio Netinho eu estou sempre dialogando com eles e deixando bem claro o meu desejo de que ah esse samba aqui é um samba de bandeira não pode não ser pode ser um pode você pode tocar carro nesse samba ou ou eu posso entendeu as coisas podem ser de muitas formas né subvertidas sabe assim desde que seja para para que elas andem para que isso aí você tem o direito de gostar se você não gostou daquilo vai ouvir o original ouvir o original está lá entendeu né porque você fazer o cover sabe eu acho que é legal também tudo é legal mas não é a minha praia eu não sou conservador eu adoro o Carmem Miranda eu sou apaixonado eu já cantei um monte de coisa do repertório da Carmem Miranda vai ver como é que eu cantei eu cantei tudo diferente com a letra trocada eu botei inventei palavras e tal e botei botei o meu lance né sim porque ninguém vai ninguém vai fazer ninguém vai fazer como ela ela é ela entendeu então assim é tocar no repertório da Carmem Miranda chegar ali perto fazer abordar aquele universo ali é tem que ter muito respeito e ao mesmo tempo muita liberdade né eu vou citar o Caetano Veloso de novo assim por exemplo não sei se você conhece as versões do Caetano para algumas músicas dos Beatles que ele gravou nos anos 70 eu já ouvi eu já ouvi os discos que ele gravou alguns até em Londres ainda né e os Beatles já tinham até acabado início dos anos 70 né então você ouve o Caetano cantando Beatles é um exemplo muito rico disso porque assim era uma era uma liberdade assim era o Caetano cantando Beatles com o violão dele assim totalmente descompromissado porque os Beatles estavam lá quer ouvir os Beatles vai ouvir os Beatles tá lá tá na época deles está né cover dos Beatles que que são maravilhosos são engraçadíssimos você vê os caras fazendo igualzinho os arranjos vocais os arranjos as guitarras basta né e ouvir o Caetano cantando o Elenio a Rigby por exemplo é uma delícia porque é outra onda é outra música sabe é a música dos Beatles lá mas é é outra é vamos falar um clichê é uma releitura estou a favor das releituras né e dos clichês também muito bom muito bom é o Sacra é bom você tem você mesmo falou né teve uma longa carreira tem muita história pra contar e e também a gente falou um pouquinho sobre até o jeito que você mudou né ali a partir dos teus 40 anos mudou o teu próprio conceito talvez acho que né do que que é ser artista do que que é ser um profissional da música então eu gostaria de fazer uma pergunta pra você o que que você acha que é ser um um músico bem sucedido o que é ter uma carreira bem sucedida na música olha é uma pergunta difícil porque pra cada um ser bem sucedido tem um sentido né eu te respondo da seguinte maneira o que é fazer sucesso no seu no seu trabalho né vamos vamos abrir pra outras profissões também pra outras carreiras por exemplo se você é dentista né e você consegue abrir o seu consultório se faz faculdade você consegue abrir o seu consultório ter os seus clientes e e ganhar sua vida ou o programa de dente lá por um canal implante essas coisas volta pra casa tem lá sua comida pra comer né é um profissional autônomo você tem sucesso isso pra mim é sucesso é ser bem sucedido se você vive se você vive do que você faz isso pra mim é sucesso é agora é porque existe uma confusão muito grande né quem faz sucesso porque confunde o sucesso com você ser uma celebridade do mundo da 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 ostentação e do dinheiro e de tudo isso não estou aqui sendo piegas nem hipótica de dizer que eu não quero ganhar muito dinheiro com o meu trabalho não porque existe o sucesso e existe o muito sucesso o o o o o sucesso na sua maior plenitude que significa o que pra um artista é se o meu teatro tem é mil lugares eu só tenho cem pessoas ali no meu teatro eu ganho vou ganhar menos dinheiro se tiver os mil lotado eu vou ganhar mais né e vou estar mostrando o meu trabalho pra um número maior de pessoas as duas maneiras é pra mim elas são sucesso o sucesso das cem pessoas você ganha menos você não pode ir num restaurante mais caro mas você pode ter lá o seu feijão com arroz você está vivendo do seu trabalho os mil lugares você vai dar tirar um pouquinho mais de onda mas pra mim ser bem sucedido é conseguir conseguir viver do seu trabalho que é de certa forma o que eu tenho conseguido nesses últimos 20 anos na corda bamba na corda bamba altos e baixos altos e baixos mas quem não entendeu então assim é é muito e agora nessas alturas da minha vida ou como dizem os portugueses na altura da minha vida agora já não não faz mais sentido eu 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 ficar aqui é com uma uma perspectiva de muito de muita longevidade porque porque eu estou na reta final a reta final pode ser longa tudo bem espero que seja mas é reta final entendeu não dá mais pra ficar aqui falando é um projeto de não sei o que tem projetos tenho muitos projetos sou muito inquieto gosto muito de trabalhar gosto de de inovar e tudo mas dentro ali do meu do meu jeito meio é caseiro e doméstico sabe de ser né então é isso eu estou tão prolixo assim pra responder perguntas não eu adoro eu adoro as respostas iniciativas e simples que eu acabo enrolando um pouco aqui não mas é é que mas a a intenção da pergunta é essa gostaria de poder ter o poder da síntese mas eu é mais evidente mas não tenho sacra olha só olha só o instagram tá me avisando que nosso tempo tá acabando poxa que pena então eu vou eu te pedi um favor muito rápido por favor em menos de um minuto se você puder é sugerir três pessoas que você gostaria que eu entrevistasse nas próximas semanas e que você tenha o contato é um cara com quem eu acabei de fazer eu sei que você é da área das cordas da guitarra do violão qualquer área mas é porque eu lembrei disso tem que ser rápido ele se chama Daniel Marques Daniel Marques eu posso te passar eu acabei de fazer gravar um single com ele que tá tá aí rolando na internet procurem no meu canal do youtube e tudo Daniel Marques eu te passo no privado o contato dele a Carol tem também eu acho que você tem que entrevistar o Zé Paulo Becker também posso te apresentar não sei se você conhece ele pessoalmente não, pessoalmente não Leandro Braga ah, legal é um cara que sabe tudo sabe tudo sabe tudo é um grande mestre um maestro maravilhoso um arranjador genial e que acho que deve ser muito deve ser muito muito incensado muito conhecido muito explorado assim com certeza você vai se deliciar muito entrevistando esses três caras olha é uma justiça isso porque tem mais de 30 gente eu tenho menos de 15 segundos vou agradecer o Sacra muito obrigado Sacra muito obrigado pelo mundo pela presença tá change we got e aí e aí Legenda Adriana Zanotto